Depois que descobri essa receita, só quero fazer carne assim. Em 250 gramas de carne, vou adicionar uma colher de chá de sal, uma colher de chá de calorau, uma colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá de orégano, uma colher de sopa de maionese, uma colher de chá de alho desidratado e vou misturar tudo muito bem, até que todos os temperos se agreguem. E quero aproveitar e já estar mandando um super beijo e um grande abraço para todos vocês que sempre estão aqui conosco, curtindo e comentando nas nossas receitinhas. Muito obrigada pela audiência. Agora em uma frigideira, vou colocar azeite de oliva, depois que esquentar bem, vou colocar a carne. Me conta aí de qual cidade você está falando para que eu possa te mandar um abraço e um beijo especial. Espero que vocês estejam gostando da nossa receitinha de hoje. É uma carne super fácil, rápida e super saborosa. Após isso, vou virar para o outro lado, para que todos os pedaços fiquem bem fritos. Após isso, eu vou estar adicionando cebola fatiada por cima, em rodelas. Depois disso, vou estar colocando sete colheres de sopa de molho de tomate, mas a quantidade é opcional, fica do seu gosto, ok? Vou misturar muito bem e depois disso, vamos colocar meia xícara de água e vamos tampar para a nossa carne dar uma cozinhada. Depois disso, vou estar adicionando queijo e mussarela ralado, mas é opcional, você pode estar colocando em pedaços também, de qualquer forma fica super saboroso. Depois disso, vamos estar colocando orégano por cima, para estar aquele gostinho especial. Após isso, vamos tampar e deixar uns dois minutinhos. E aqui já está pronta a nossa carne. Super fácil, rápida e super saborosa. Façam aí na casa de vocês, que eu garanto que todos vão amar. Aqui em casa, quando eu faço, não sobra nada. Fica uma verdadeira delícia. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Agora é só servir. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Espero que vocês façam. E depois deixem aí nos comentários se vocês fizeram. E o que é que vocês acharam dessa carne super simples, rápida e super saborosa. E fica muito macia. Pessoal, essa foi a nossa receitinha de hoje. Muito obrigada por estar aqui conosco. Um beijo para vocês e para seus familiares. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto